E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas. E agora já vamos pegar aqui pra vocês, ó, criptomoeda fazendo movimento explosivo. Segundo o amigo aqui, ó, na parte de comentários, Jean Dias, VTG batendo 300% hoje, depois de derreter. Então você vai conhecer essa criptomoeda VTG agora, ou se você já conhece, também já vai ser alertado desta movimentação que está acontecendo. O que está por trás de toda esta movimentação? Então se você quer sempre boa informação, bom conteúdo, aproveita e inscreva-se agora no canal Ações e Moedas. Já clique no sininho para você receber rapidamente as nossas postagens. E não esqueça de deixar o seu like motivando o canal. Já pegando aqui para o Jean Dias, então, buscando aqui como está a movimentação de VTG. Você tem aqui, ó, 649,61%. Amigo Jean, movimentação, então, o dobro já do momento que você passou esta pergunta. E você observa comigo aqui, ó, ranqueamento, 3.418. Então seu ticket vem 0.01363. Então uma movimentação muito forte junto a essa criptomoeda de 649%, 688 agora positivo. Você tem comigo aqui também, ó, parte de seu volume que está agora em 1.196,08%. Então soltaram esse foguete. Vamos observando aqui, ó, para vocês toda a parte relacionada também ao CMC. Mostrando já aqui também, ó, já o gráfico de linhas. Onde você vê comigo que ela estava fazendo todo o movimento neste dia. Estamos primeiramente no gráfico diário. Lateralizado, sem muita expressão. Então, de repente, ó, você observa aqui, ó, as 3 horas da tarde, um pouquinho de movimento. E logo depois, ó, esse pump monstro. Então você tem também aqui, ó, já para ser observado. Junto à comunidade também do CoinMart Cape. Será que tem alguém falando a respeito desta criptomoeda? Alguma informação que a gente pudesse estar observando como gatilho? Para que você possa, sim, saber conhecer esta criptomoeda. Se você está assistindo este vídeo, tem alguma outra informação que ainda não foi citada neste vídeo. Aproveite também. Já coloque nos comentários para que todos os amigos da comunidade do canal Ações e Moedas possam já estar sabendo em primeira mão. Informação aqui de um amigo, Burax, em 29 de agosto. Então, faz praticamente um mês que foi postado a última mensagem. Nada de mais falando a respeito desta criptomoeda. Outro amigo abaixo, também amigo Onus Finance, postou que VTG, o token usado no ecossistema de jogos da Animona Brands, registrou um aumento de mais de 96% nas 24 horas. Para quem não conhece esta criptomoeda ainda, você tem aqui a observação nos seus estudos. Estar vendo ela junto, a corretura, no momento aqui, a Gate.io. E você tem também a opção aqui, ó, da Apple Swap. Então, aqui já vamos buscar para vocês também o que nos interessa, amigos. O Faz Me Rir, parte gráfica. Onde você tem aqui, então, toda esta movimentação deste dia. Já pegando para vocês aqui, ó, um vídeo bem focado com o conteúdo. Você observa comigo desde a sua listagem. Que foi feita no dia 29 de abril de 2022. Tivemos aqui movimentação absurda de Pump. Onde você pode ver comigo aqui, ó. Veio buscando, então, 0.12 cents de dólar. Depois, no mesmo dia, devolução total. Buscando aqui, ó, o pezinho do start em 0.01 cents. Que hoje já está sendo o mesmo movimento, então, do dia de seu lançamento. Você obteve aqui, ó, informações. Onde na parte gráfica, esta parte, então, está se tornando uma resistência. Para VTG token. Onde você observa o primeiro toque, segundo toque. E hoje, então, o terceiro toque, nesta parte, que é muito interessante acompanharmos aí mais alguns dias. Se já é possível ela trabalhar acima deste rompimento. Você esteve aqui também, ó, pegando um prazo um pouquinho mais curto. Frisando aqui para vocês um possível fundinho. Que não foi testado ainda. Mas você observa aqui, ó. Que na parte, então, referente a um possível topinho anterior. Ele já foi testado uma, duas, três vezes. E hoje, então, movimentação muito forte. Deixou tudo isso aqui para trás, amigos. Vindo em 0.01469 no momento da gravação. Você tem que ficar atento, ó. Parte de volume. Onde você observou aqui, ó. Movimento. Um bom período lateralizado. Começou a tentativa, então, da melhora da cotação. Com esse candle aqui, ó. De muita força. Observações. Que o mercado, então, já tentou devolvê-lo rapidamente. E depois, duas vezes aqui seguidas, ó. Movimento de muito volume comprador. E o mercado pavio, ó. Nos dois citados no momento. Pavio superior muito forte. E hoje, então, temos volume também, ó. Não chega a se igualar ao movimento anterior de volume. Mas o mercado, então, não estava atento a essa criptomoeda. Fez toda essa expansão aqui, ó. Desta parte de seu candle. Então, é legal que a gente possa acompanhar mais alguns dias. Toda a movimentação de VTG Token. Para passar para vocês o que está acontecendo. Algum gatilho. Alguma probabilidade futura. Que o mercado ou algum trader muito grande. Alguma baleia. Já está se posicionando. No momento aqui no canal. Não fazemos nada. Vamos sim acompanhar mais alguns dias. Para que a gente não possa estar pegando aqui qualquer movimento. E caindo todo esse fluxo vendedor. Junto a nossa carteira. Então, amigos. Mais um vídeo focado junto a movimentação, então. Da VTG Token. Para que você já possa estar sabendo o que está acontecendo, então. Com a Vitor e Gen. Obrigado, amigos, pela parceria de vocês. Logo mais voltamos.